Fala gente, bem-vindo ao canal Língua do Oriente, eu sou o Igor, boa tarde, bom dia ou boa noite, depende da hora que você vai ver esse vídeo, tá bom? Esse vídeo vale para qualquer momento que você vier ver. Bom, vamos saber se você pode confiar nessa pessoa? Posso confiar na pessoa que eu estou? Vamos ver se você pode confiar nessa pessoa que você está? Independente de você estar com ela ou não, você pode acreditar na pessoa que está na sua vida? Agora ficou melhor, ficou mais bem formulado. Vamos lá. Vou fazer três montinhos e você vai escolher aqui e vamos saber se você pode confiar nesse ser humano aí que está no seu caminho. Montinho 1, montinho 2 e montinho 3, gente. Vamos lá, mentaliza a situação e vamos ver se você pode confiar nessa pessoa, ok? Montinho 3, pedrinha verde. Montinho 2, pedrinha branca. E o montinho 1, gente. A pedrinha marronzinha, ok? Faça a sua perguntinha, faça a sua escolha, aliás, desculpa. Faça a sua escolha, mentaliza e vamos ver se você pode confiar nessa pessoa. Se essa pessoa é honesta com você, vamos ver. Para quem escolheu o montinho número 1, pedrinha marrom, se essa pessoa é confiável em relação a você, você pode confiar nela. Vamos ver. Mentaliza aí. Bom, gente, aqui é o não absoluto, tá? Essa pessoa esconde alguma coisa de você, tá? Possivelmente ela esconde até alguém, tá, gente? É uma pessoa com muito mistério. É uma pessoa que está meio perdida, tá bom? Então, essa pessoa não é confiável. Você vai descobrir alguma coisa sobre essa pessoa, ok? Montinho número 2, pedrinha branca. Se você pode confiar nessa pessoa. Vamos ver. Bom, aqui o que eu posso te falar também é o não. Você não deve confiar nessa pessoa. Essa pessoa, em alguns momentos, é uma pessoa muito falsa com você. Uma pessoa que ela omite algumas coisas, ela... Nem que seja uma mentirinha, mas ela omite algumas coisas. Ela trai você em algum momento. E você também vai descobrir sobre isso, ok? E a opção número 3, pedrinha verde. Se você pode confiar nessa pessoa. Vamos ver. Pedrinha 3, pedrinha verde, montinho 3. Aqui eu vejo que você pode confiar nessa pessoa. É uma pessoa que ela não mente. Essa pessoa, ela quer uma instabilidade, é uma pessoa fiel. É uma pessoa verdadeira. É uma pessoa que tem muita sorte. Você tem muita sorte de ter ela na sua vida. E ela também tem muita sorte de ter você na vida dela. Parabéns para quem escolheu a opção número 3, gente. Esse é o canal Enigma do Oriente.